Na MGA você compra o seu carro com toda a tranquilidade e o melhor, em casa, 100% online, vê o estoque completo e vamos de que? Vamos de oferta! Hora do New Fiesta Style, gente, esse carro sensacional, R$ 48.900 e o próximo carro, Peugeot 207, Passion, R$ 23.900. Agora é hora de quem? Ladies and Gentlemen, HB20 Sedan Espaçoso 1.6, R$ 49.900, agora chegou ele, Honda City LX automático, R$ 41.990, agora é hora, acelera, olha a toro, Volcano Diesel, R$ 114.990. Produção, volta aquele ninho aqui, olha aqui, você na sua casa, tranquilo, vendo o estoque completo MGA, só que você compra o seu carro 100% online, sem sair de casa, qualidade e confiança, vocês saibam de encontrar, então vem, 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 vem para a MGA!